Música Inovação na minha composição Me tá mandando iluminante Porque no beat eu faço uma iluminação Ô no beat tá me pedindo casamento Praticamente já dá uma irrelação Se brincar com isso pra muitos é duro Saber que eu lhe brinca este lado com duro Vinte da corrida mas eu colho o muro Lhe brinca tamo Comigo você vai lá dra bem Xé, não dança muito, não estraga muito Não dança muito, não mata muito Se não tem cão, caça com gato Então eu gosto pinto de mosquito Vai lhe tomar essa cena, amamento E o é de bato aqui xé Então xé, então xé Então se perdeu Zegue, 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 zegue para Me repara Precisamos de adoço Comigo Vai lhe buscar tipo num queiro Vai lhe buscar num queiro Vai lhe buscar num queiro Vai lhe buscar num queiro Tá tic, tá tic, tá Aí tá tic, tá Aí tá tic, tá tic, tá Aí tá tic, tá Vai tira mais daqui Vente mais daqui Tira mais daqui Vente mais daqui Vai Viu, 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 bal É medicamento, a cabeça doi DJHM Vamo embora O Zegue, Zegue, Zegue Ei, fogo no caixa Eu quero me vacilha pra conquistar Tens que o meu corpo Nem todo caixão é pra qualquer corpo E ouve, nem toda sopa vai couve Vim, é uma toda foto Os peruca cacheada Filtro do Instagram empoderada Mais rodada que brinca na grade E é uma evoada do com o avião da tag Diz, não tem gás pra fazer a salada Dois quilos de arroz pra caldeirada Boa de ingrediente pra fazer o refogado Me fez sopa de uma banca Já no pé tem adosso O durista e fobado perde um osso Ah, 2023 Ano de muita batalha e muito esforço Ah, para alguns apressados Ficaram no chão e eram idosos E aqui, cavalos e as diversões Mas o original é meu E pra vocês que tão cheia de ferida Na boca aconselha, pô, meu A quem são Boas da cara Moro capa na técnica Xê menina vem, Xê menina vai Xê menina vem, Xê menina vai Xê menina vem, Xê menina vai Xê menina vai, Xê menina vai Xê abaixar, Xê a subir Xê abaixar, Xê a subir O mato Último becinho É nóis GF pros os dois Isso é parado, Gustavo Eu tô pra onde eu fazer Ai, nori, tu deitou aqui Não brincaçou comigo Muita e vão fugir Brincadeira, com o passo Vou mostrar aqui Ele, nori, tu vai poder me Ai, nori, tem isso, guiri Sempre farei por mim Guiri, guiri, guiri Daqui é o mato Roda o grobo da 10, 10 mais Vamo lá Tempo é curto, mas foda, eu só bem Tempo é feia, mas vou lhe dar bem Xê, não paro, boda, DJ Deixa eu descer lá, vim fazer foto Isso não é fato, é lhe ter plomo Viga não tá bom, mas tá da por ti E o sono não tá bom, mas tá da meu vida Oh, quer dinheiro, procura emprego Tem que me matar, mas eu do cabelo E respeito na malta, chegou Não fica burra Quem trabalha, come Toda mulher boa Tem sempre um amigo pra nina Agora tá saber Agora tem que ser Vou beber Vou beber Vou beber pra esquecer Pro problema não me atinge Pro problema não me atinge Lambula O alai O alai vilai Vamo Na cara dos inimigos Minovar Afrofuturo